A CIDADE NO BRASIL 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 Nas duas máquinas Tivemos que pagar primeiramente Claro Com cartão Ou você escolhe Débito ou crédito Né? Porque Se não pagaram Vão lavar e vão embora Aí tem que pagar primeiro, né? Vocês sabem como é O jeitinho brasileiro Pois bem Colocamos aqui A roupa mais pesada E a leve Leve você pode escolher, né? A leve é Roupa de cor E a roupa de Do dia a dia, né? Tá aqui lavando, né? Você escolhe aqui Leve, médio, pesado Início A mesma coisa aqui Mas antes de tudo Nós fizemos o que? Fizemos o que, Amâncio? Pagamos Nós pagamos E perdemos o salão ali também Porque na marca Aqui não tava funcionando Mas não tem Não tem mistério, gente Tá tudo aqui, ó Nós temos aqui Recife Pedado, né? E aqui nesse posto de gasolina Oferece esse meio Pra você lavar sua roupa Né? Quem não tem tempo em casa Até mesmo Quem não tem máquina de lavar Tem gente que não tem máquina de lavar O apartamento é pequeno É, a gente facilita muito Muito demais É, principalmente aqui Que tem gente Isso na Europa É comum já Na Europa isso é comum Você levar sua roupa Para esses pontos Pra lavar sua roupa Você mesmo lava Né? E é muito prático, gente Aqui, ó Tem todo o mapa aqui, ó Eu nunca Nunca passei Nesses pontos, não Até porque Eu mesmo Às vezes lavo Minhas roupas E realmente é É muito prático E com o tempo A pessoa vai pegando, né? Aí tem tudo Como funciona aqui Lavar Lavar Tem tudo aqui Respeito Capacidade De equipamento Tudo que você tem Que ter muita atenção, né? Não lave calçado Ou tapete Nas máquinas Não pode, né? Nós lavar um tapete Em uma máquina dessa, né? Mas tem gente que lava, né? Vai de encontro a turma Qualquer emergência Olha o preço aqui, gente Tabela de preço Lavadora Dezoito E secadora Dezessete Dezoito Também Diferença de um centavo É isso que eu estou mostrando pra vocês A praticidade Né? Desses pontos De lavar Para lavar roupas Aqui é um ponto Muito pequeno Né? São três máquinas só Muito Só é pequeno Mas é muito prático É muito prático mesmo É local limpo Ar-condicionado Funcionando Né? Tem internet aqui também, né? Vamos filmar bem rápido E pode Uma TV aqui 32 polegadas Ainda bem Não está passando música Senão Vocês sabem o que acontece, né? Aqui também tem Olha Somos filmados Em todos os cantos Né? Qualquer Qualquer roupa que tem aqui Estão vendo Não sei se vocês estão vendo ao vivo Né? Não sei É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Dessa dica Dessa dica Desses pontos De lavagem de roupa Que é muito prático Né? Super prático Como eu falei Nunca tinha visto Eu sou quase um ET aqui dentro Né? Nunca passei desses pontos de Pra se levar roupas Mas é muito prático, gente Muito prático Não é caro Não é caro Não achei caro Não achei caro Não E olha que Trouxemos poucas roupas Muito poucas roupas É isso aí Espero que vocês gostem Se inscrevam aí Dá um sininho Para receber as notificações Esse vídeo Esse vídeo está fugindo um pouco Do que eu mostro no canal Né? Porque o que eu mostro Que vocês sabem É história Praias E esse aqui Eu estou fazendo Esse vídeo Mais como um vídeo Informativo, né? Prático Informativo Pra quem Precisa ir Lavar sua roupa Em um ponto desse Acho que eu falei O básico, né? Claro que Quando vocês vierem Nesses pontos Vocês vão se informar Tudo aqui, ó Aqui tem tudo Informando aqui, ó Não tem como errar Não tem mesmo Tá? Beleza? Tchau, tchau Obrigado Aqui a Já terminou a lavagem Tá ok? Estamos tirando a roupa aí, ó Terminei aqui Lavagem da roupa Aí Eu vou fechar aqui a porta Certo? Pra deixar tudo organizado Como a gente encontrou Roupa 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 Obrigado.